Hoje estamos aqui na Avenida Paulista, fiz uma caminhada até a Brigadeira Luiz Antônio e voltei até aqui o MASP. Nós fizemos as calçadas da Paulista quando eu estava na prefeitura para assegurar a acessibilidade, calçadas de boa qualidade. Hoje encontrei as calçadas bastante danificadas em estado bastante ruim. Um outro problema é que agora que o comércio finalmente pôde abrir as portas para tentar se recuperar das portas fechadas, a prefeitura resolveu quebrar toda a ciclovia que só tem quatro anos. Está sendo feita uma reforma, o que jogou todas as bicicletas ou para as pistas ou para cima das calçadas, atrapalhando os pedestres e atrapalhando o comércio. É uma pena que a avenida símbolo da cidade de São Paulo, uma avenida que tem importância e história que tem a Paulista, seja tão desprezada pela administração da cidade. Eu, como prefeito, podem ter certeza, nós vamos voltar a transformar a Paulista numa das mais bonitas avenidas da cidade e certamente a mais acessível do Brasil.